Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. Hoje, finalmente, vou cumprir uma velha promessa já com mais de um ano. Mostrar-vos como é que é conviver com o nosso W201, ou se preferirem, com o Mercedes 190 da Razão Automóvel. Portanto, a nossa redação e os artigos e novidades que vocês podem encontrar em razãoautomóvel.com hoje vão ficar para trás e à minha frente tenho o nosso 190 azul escuro e é aos comandos deste carro que nós vamos estar nos próximos minutos. Caramba, nunca pensei dizer que ia tropeçando num Porsche, mas não é isto que ia acontecendo. Voltando ao nosso 190, este é um modelo que, acreditem ou não, celebrou em 2022 40 anos e vocês podem saber mais sobre este modelo clicando no link que deixei na descrição deste vídeo. Relativamente a esta unidade, já há mais de um ano que nos faz companhia e hoje, finalmente, vamos dar uma volta nele, depois já vos ter mostrado alguns detalhes no primeiro vídeo lançado em 2022. E se este ano não querem perder nada tudo aquilo que nós vamos mostrar, já sabem o que tem de fazer, subscrever o canal e ativar o sin das notificações, porque este ano vão haver muitos mais clássicos aqui no canal. Antes de arrancarmos definitivamente para este vídeo, há uma coisa que eu tenho obrigatoriamente de fazer e não, não é colocar combustível, nomeadamente gás óleo, neste carro, que está cada vez mais caro, é fazer outra coisa, vocês já vão perceber o que é que é. Luzes. Olá, boa tarde, queria um bolo dali, por favor. Muito bem, olha aqui, olha aqui. Estamos finalmente em condições de fazer algo que já devíamos ter feito há mais tempo e não, não é comer, é superar as velas ao 190. Ele já está connosco há mais de um ano e, como vão ver, vai ser ele que vai superar as velas. Querem ver? Vamos aqui acender a vela. Já está. Vamos contar-lhes parabéns. Ai, está difícil. Parabéns a você, nesta ata querida, nananana, muitos anos de vida. Para quem é que é a primeira fatia, 190? É para mim, Kitsch! Isto não é bem como o kit, lembram-se? É um bocadinho mais lento. Mas obrigado por me dares a primeira fatia. Hum, que maravilha. Desculpa. Mas continuais, filho. No primeiro episódio deste conteúdo, já partilhei convosco porque é que comprámos o Mercedes 190. Já era um desejo antigo, há mais de três anos que eu andava à procura da unidade certa e, entretanto, a unidade certa veio ter connosco a redação da Razão Automóvel. Eu olhei para ele, vi o cá em baixo e disse, caramba, aquele carro parece que está mesmo o novo. Porque há muitos 190 ainda a andar todos os dias nas nossas estradas, mas nesta condição é cada vez mais difícil de encontrar. Desde esse dia disse, aquele carro tem de ser meu. Finalmente convenci o Fernando Soares a vender-me. no meio daqueles Aston Martins e daqueles desportivos todos. Lá estava este modesto 190 que finalmente consegui que fosse nosso. E como é que tem sido conviver com ele? Tem sido mais agradável do que aquilo que eu estava à espera. Afinal de contas, este é um projeto que já soma mais de 40 anos e nós já partilhámos essa data. Caramba, e passou um Porsche da Sport Classico por nós a fazer um burulho espetacular. Mas voltando aqui ao nosso modesto diesel, como é que tem sido conviver com ele? Tem sido melhor do que, como eu estava a dizer, eu estava à espera com um carro que já tem um projeto com mais de 40 anos. Surgiu em 1982 e oferece uma experiência de condução até mais próxima do que eu estava à espera de um carro convencional. Inclusive, eu podia fazer deste modelo o meu carro de dia-a-dia. Naturalmente, tem alguns constrangimentos. Primeiro, temos um motor diesel 2 litros lá à frente, conhecido por Whisper Diesel, porque é mesmo muito silencioso, com apenas 75 cavalos e é uma unidade atmosférica. Não tem turbo. Resultado, em subidas como esta aqui da Duarte Pacheco, quem é aqui da zona, sabe que é mesmo muito íngreme, tem alguma dificuldade em subir e não posso ligar o ar-condicionado. Porque se ligar o ar-condicionado, o que sucede é que perde pelo menos 10 cavalos de potência e fique com cerca de 65. O que significa que não é mesmo muita potência. Este carro nasceu numa altura em que as marcas desenvolviam motores mais do que para performance, para conseguirem ir do ponto A ao ponto B, cumprindo escrupulosamente aqueles que são os limites de velocidade. E se eu quiser andar a respeitar os limites de velocidade, neste carro nem tenho grande hipótese fazer outra coisa. Para andar a 90 numa estrada nacional é super agradável, é mesmo muito bom. E para andar numa autostrada a 120 km por hora não tenho qualquer dificuldade. Principalmente porque esta unidade já é uma daquelas que está equipada com uma caixa de 5 velocidades. As primeiras unidades tinham apenas 4 velocidades. E o resultado é que no dia a dia, se nós não tivermos pressa, e acho que um clássico não se quer conduzir com pressa, pelo menos quando é desta natureza, é um motor que chega para todas as necessidades. E esteja assim como eu estou agora, esteja com a lotação total, ele parece que anda sempre o mesmo, que é pouco. Aliás, não é pouco. É o suficiente. Quanto a consumo, é ridículo. Eu já fiz com apenas um depósito mais de 800 km e quem me segue nas redes sociais sabe que eu já percorri neste 190 o país de Norte a Sul na companhia da minha mulher, que gosta de me acompanhar nestas aventuras. Em que carro é que vamos, Guilherme? Ela pergunta-me sempre, mas já sabe qual é que é a resposta. Vamos no 190. Resultado, no verão vamos sempre dar o ar-condicionado ligado, mas quando chegam as subidas, eu já nem preciso dizer nada. Ela chega aqui e toca. Desliga o ar-condicionado para termos potência suficiente para não perder muita velocidade. E tem sido giro, porque nos carros convencionais do cotidiano, às vezes nós não somamos histórias. E quando viajamos num clássico, dá sempre vontade de tirar aquela fotografia e há sempre histórias para contar. Ainda que este, ao contrário daquilo que é natural nos clássicos, não dê problemas e não dê esse tipo de histórias para contar do género. E aí fui a ponto A, ou ponto B, ou fui ali e fiquei a pé. Não. Este é daqueles motores praticamente indestrutíveis. Se não lhe deixarmos faltar água, óleo e gás óleo, anda quase de forma eterna. E esta unidade em particular, que agora conta com cerca de 206 mil quilômetros, segundo dizem, ainda está a fazer a rodagem. Quanto à restante condição do carro. Sou eu que tenho feito a manutenção deste 190. Quando os carros são assim um bocadinho mais simples, nós podemos nos aventurar pela área da mecânica, mas a verdade é que ele também não tem precisado de grande coisa. É-me dar os filtros, os óleos, depois as peças são todas super baratas e eu tenho sentido à vontade suficiente para fazer tudo. Agora vou mudar as suspensões da frente, porque acho que já estão a chegar ao final de vida, mas tudo o resto tem sido à prova de bala. A única avaria que eu tive durante este tempo todo foi um sensor da temperatura que faz disparar a ventoinha secundária, que avariou, mas as peças são todas super baratas. Se nós quisermos andar com este carro no cotidiano, não há problema nenhum. Com só um pouco, as peças são baratíssimas, há a pontapé peças para este carro, o que torna tudo muito mais simples e, sobretudo, bem barato. Não tenho potência para meter com um AMG GTR como este que vai aqui à nossa frente, mas de certeza que ele vai parar primeiro para abastecer e eu vou continuar a viagem. Portanto, se isto fosse uma história tipo lebre e tartaruga, eu seria naturalmente a tartaruga e talvez ganhasse no final do dia esta corrida. Mas, falando de outras corridas, nesta corrida que é a vida, eu sei que muitas vezes nós sonhamos com supercarros, mas às vezes não é preciso supercarros, não é preciso grandes potências para nós desfrutarmos de uma experiência de condução. Às vezes basta isto, um bom clássico, em bom estado, que não nos vai deixar ficar mal e, quanto a mim, isso também tem o seu encanto, não acham? Mas já agora eu vou tentar ultrapassá-lo. Já agora, já agora, isto vai ficar registado em vídeo. O 190 da razão automóvel ultrapassou um GTR. Ia dizer nisso em GTR, mas não disse. Ora bem, quarta, 75 cavalos, 3500 rotações por minuto. Eu vou a fundo. Vou a fundo e vou dentro do limite legal de velocidade. Ele está-se a afastar de mim, caramba. Uma subida. Coitadinho. Ah, estou-me a aproximar. Estou-me a aproximar. Vou-lhe fazer sinais de luzes. Faço-lhe sinais de luzes, Pedro. Vai. Vai-me empatar. Não vai-me empatar. Ligou o pisca. Está a sentir. Está a sentir a pressão do 190. E aí foi ele. E aqui fico eu. À velocidade, enfim. À velocidade, legalmente, que devo circular. Nem mais nem menos. E vamos ficar assim. Como puderam ver há pouco naquele encontro circunstancial que nós tivemos com o Mercedes AMG GTR, este é um modelo que em autoestrada tem apenas a potência suficiente para ir a 120 km por hora, ou se quiserem, a 140 km por hora. Mais do que isso, notamos que o motor já está em esforço. Já em cidade, esta unidade comporta-se muito melhor do que aquilo que eu estava à espera. Inclusivamente, se nos recordarmos há uns anos a esta parte, este era um modelo predileto dos taxistas, porque era um motor suficientemente despastado em cidade, depois tinha consumos mesmo muito reduzidos e uma fiabilidade à prova de bala. São qualidades que se mantêm até aos dias de hoje, ainda que hoje os tempos sejam outros e este já não é um carro de praça, já não vemos estes carros a circularem como víamos antigamente na cidade de Lisboa, mas posso dizer que em cidade é um carro até agradável de conduzir. Ainda para mais porque temos este extra, quanto a mim, é obrigatório, o ar-condicionado, que transforma este carro quase numa arca frigorífica, porque faz mesmo muito frio e rouba mesmo muita potência ao motor. Antigamente, os compressores de ar-condicionado roubavam mesmo muita potência aos motores. Depois, com o desenvolver da tecnologia, naturalmente começámos a ver ar-condicionados mais baratos e também em modelos um pouco menos potentes. Hoje, quase todos os carros têm ar-condicionado. Mas recuarmos ao final da década de 80, início da década de 90, este era um dos opcionais mais desejados de todos. E este 190 tem. Aquilo que não tem, olhem, não tem vidros elétricos, o que eu acho que tem o seu charme, a única coisa elétrica que este carro tem é a antena. Quando nós ligamos o rádio, a antena sobe lá atrás e temos também este teto de abrir, que vou ouvir-lhes 30 anos, continua a abrir. Olhem para isto. Como se eu tivesse acabado de o comprar. E esta é outra coisa que eu gosto neste carro. Passou todo este tempo e tudo parece estar no devido sítio. Todos os plásticos, a montagem é de um rigor absoluto. Ainda que haja algumas coisas que, nesta geração W201, podiam ter sido um bocadinho melhores. Nomeadamente as quartelas das portas. Quem conhece os W201 sabe que as quartelas das portas dão muitos problemas. Este carro, como tem sido conservado em garagem e tem sido bem mantido ao longo dos tempos, tem as quartelas impecáveis, mas é muito difícil encontrar um 190 que tenha esta parte aqui em bom estado. Outra coisa que não tem grande qualidade são aqui as condutas de ventilação, que têm uma tendência para partirem muito grande. Eu tive de comprar estas condutas. Felizmente existem peças que nunca mais acabam e meti estas que estão boas. Já agora se estão a perguntar o que é este bonequinho aqui. Este boneco é para dar um cheiro diferente ao habitáculo deste carro, que cheira mesmo a Mercedes. Não sei se vocês conhecem este modelo, mas ele tem um cheiro característico. E quanto a isto aqui, que está aqui para estar um bocadinho a visibilidade, é também uma coisa para dar um cheiro agradável e este tem cheiro à vitória. Nos International Motor Film Awards, foi uma lembrança que eles nos deram em 2022, quando nós fomos novamente nomeados para o melhor filme jornalístico. Depois de em 2021, já termos ganho com aquele teste ao GR Ares, este prémio que distingue as melhores publicações a nível mundial, e no qual nós inscrevemos o nome da Razão Automóvel ao lado do Top Gear, do The Grand Tour. Isso é algo que nos orgulha imenso. Orgulha-nos este 190 e orgulha-nos, naturalmente, tudo aquilo que nós temos conquistado, graças à vossa ajuda com esta marca Razão Automóvel, uma marca 100% nacional, que mostra que, apesar de Portugal ser um país pequeno, se nos empenharmos, podemos nos agigantar perante outros títulos. E com este 190, que era conhecido por Baby Benz, aconteceu também a mesma coisa. Era um modelo mais pequeno da Mercedes, mas mostrou que podia ombrear com propostas bem maiores. Se estão a pensar em comprar um 190, quero-vos deixar alguns conselhos. Em primeiro lugar, procurem uma unidade em bom estado, porque se começarem a fazer pequenas alterações a este modelo para deixá-lo num estado impecável, vão gastar mesmo muito dinheiro, e é fácil superar o valor comercial que eles ainda têm. Lá fora, já começam a haver unidades de modelos tão normais como o 1.8 ou o motor 2 litros, a mais de 10 mil euros. E mesmo esta unidade de diesel, que vale um pouco menos, lá fora já se encontram a preços que eu pensei que eram inimagináveis há alguns anos a esta parte. Portanto, se andam à procura de um 190 para comprar, comprem uma unidade que esteja em bom estado. Caso contrário, a devolver-lhe toda a sua originalidade, vão gastar mesmo muito dinheiro. Mais alguns detalhes que têm de ter em consideração. Vejam a parte de baixo do carro, se sofreu corrosão ou não sofreu corrosão ao longo dos anos. Este carro tem um bom tratamento de chapa e de pintura, mas ainda assim é importante verem a zona da cava das rodas ou a bagageira, são zonas que concentram muitas vezes ferrugem. Esta unidade não tem nada disso, eu já levantei, já vi, mas é algo que vocês devem ter em consideração. Outra coisa que devem ter em consideração, as quartelas da porta, que não têm muita qualidade e já não conseguem encontrar quartelas à venda, eu pelo menos não encontrei neste estado. Aquilo que vocês vão conseguir encontrar é o tecido dos bancos. Esta unidade, como tem pouco mais de 200 mil quilómetros, tem os bancos num estado impecável e não é necessário. Mas eu sei que um dia, se romper este tecido, vão encontrar este tecido à venda na internet, exatamente igual a este que se encontra. Quanto ao motor, bem, tenha ele a quilometragem que tiverem, é um motor que é de uma mecânica muito simples, muito básica, e que se vocês abrirem e desarmarem o bloco vão conseguir gastar pouco dinheiro, mas o ideal é mesmo comprarem uma unidade que já esteja em bom estado. Outra dica, quanto a mim é muito importante, é comprem um 190 com ar-condicionado. Eu acho que o ar-condicionado é daqueles opcionais que são quase obrigatórios para nós podermos utilizar o carro no cotidiano. Sem ar-condicionado torna-se sofrível no verão, pensamos, é pá, vou sair com o carro se calhar não porque está muito calor. Com o ar-condicionado não tem estes problemas. Faça chuva, faça sol, vocês pegam no carro e vão para onde quiserem sem qualquer problema. Falando agora um pouco da experiência de ter um clássico, eu acho que é libertador. Eu que ando sempre nas últimas novidades do setor automóvel, gosto às vezes de me sentar num carro que não está constantemente a avisar-me. Atenção, estás muito próximo do veículo da frente. Atenção, não colocares-te o cinto. Atenção, é melhor parares porque já estás a acusar alguma fadiga. Pi, 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 pá, pá, pá. É bom haver um carro que não está muito preocupado connosco, nos deixa conduzir nas condições que nós queremos. A noite seu, já não estou a ver bem. Vou ligar as luzes. Enfim, um carro que é um bocadinho mais relaxado. E às vezes a experiência não é sobre performances avassaladoras, acelerações do 0 ao 100. Às vezes na vida real aquilo que nós queremos é pegar no carro, ir do ponto A ao ponto B, ligar o rádio, apreciar uma boa música, abrir o teto de abrir, não é assim? É assim para trás e relaxar. Porque hoje em dia às vezes é tudo muito rápido. E este carro, até devido à sua apetência, recorda-nos que às vezes é devagar que a vida deve ser aproveitada. Overjump. Easy right, easy left. Lembram-se do Sega Rally? Ah, 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 ah. Grande jogo. É, mas tudo o que é clássico tem a sua nostalgia, tem o seu je ne sais quoi, como dizem em Itália. Se não é Itália, é em França. Vou desligar as luzes, não posso esquecer, senão depois não tenho bateria. Há duas coisas neste carro, quanto a mim, são inconfundíveis. Uma delas é o som do motor, a outra é o som do fechar de porta. Olhem-me só para esta robustez. Estou a fechar um cofre de um banco. Nem parece um carro com 20 anos. É algo mesmo típico dos Mercedes desta época. Mas agora para o final deste vídeo vou-vos colocar uma dúvida existencial minha, muito complicada de resolver e para a qual eu peço a vossa ajuda. Como vocês sabem, eu fui pai recentemente e infelizmente a cadeirinha do meu filho tem alguns constrangimentos aqui no interior deste 190. Porquê? Porque os cintos não têm comprimento suficiente para abraçar as cadeirinhas atuais. Na década de 80 a segurança das crianças não era uma prioridade das marcas. Hoje em dia essa é uma prioridade de qualquer pai responsável e eu gosto de utilizar este carro com frequência, agora ele está frequentemente parado. E com isto tenho um dilema. Deixo estar parado e fico com ele ou vendo o carro e permito que ele esteja mais tempo onde merece. que é na estrada a colecionar experiências e a colecionar quilómetros. Porque eu acho que os carros têm de ser vividos. Não devemos estar preocupados. Ah, agora tem mais 5 mil ou 6 mil quilómetros. Não, peguem os carros, vão para a estrada, andem com eles. É para isso que eles servem. E este carro serve para isso mesmo, para ser desfrutado no cotidiano. Portanto, quero a vossa ajuda. Vendo, não vendo, também não faço ideia porque o valor é que eu de vender o carro. Uma coisa é certa. Se este 190 deixar o seu lugar vago na garagem da Razão Automóvel, vai ser ocupado por outro clássico. Aliás, mesmo que não o venda, nós vamos comprar outro clássico para fazer companhia ao 190 aqui ao nosso canal. Que clássico é que gostavam de ver? Não se estiquem muito nos valores, atenção. Tudo assim, modelos como este. Não tem de ser como este, nem como este. E muito menos como estes que estão aqui em cima. Tem de ser algo assim. Que uma pessoa possa usar no cotidiano, andar, desfrutar dele, sem pensar muito bem. Ai, que vai acontecer alguma coisa. Tem de ter atenção a sair no supermercado. Não, queremos algo que possamos desfrutar na vossa companhia. Quanto a mim, bem, é altura de subir para a redação da Razão Automóvel. Escrever mais alguns artigos para razãoautomóvel.com. O site de automóveis mais vistos do país, onde vocês podem encontrar testes, ensaios comparativos, novidades, alguns segredos da indústria automóvel. Enfim, tudo aquilo que precisam de saber. Se gostam de automóveis ou se estão à procura do vosso próximo carro. Quanto a mim, é tudo por hoje. Um grande abraço e até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho